é a primeira do novinho aí na minha mão galera ó pé e bico é pé e bico é aí meu amigo genessi pé e bico aí ó novinho aí na minha mão primeira do novinho viu pé e bico pé e bico dia 31 de maio de 2019 pé e bico deixa ele dar enraivadinha aí ó primeira do novinho na minha mão você vai para o ave de luxo triculeira de roda presa em cantoria ave de cantoria criadores do nordeste para toda galera aí ó a presa dele aí ó puxando com raiva puxando com raiva esse é o novinho primeira na minha mão voltando aí viu tava terminando a muda só com bica só com bico tem presa aí tem presa tem presa vou tirar viu para não judiar do danado solte rapaz solte e aí e aí o danado aí e aí para toda galera do grupo aí sem exceção viu aí o danado aí a primeira na minha mão a soltura valeu galera a segunda na minha mão a soltura valeu a segunda na minha mão a soltura valeu a segunda na minha mão a soltura valeu Tchau.